No painel do estado actual da aceleração do botão direito do mouse e hardware para chamar comando de menu pop-up e ativar o desempenho gráfico, ativar aceleração de hardware. Da mesma forma, no menu suspenso ao tocar de menu vá em configurações, sobre as configurações do sistema para alterar gráficos de desempenho caixa de diálogo. Obrigado por assistir.